Tudo iluminado, ó, o volante, painel digital, ó, ele muda aqui, ó, ele bota o que tu quer aqui, ó, fora o computador de bordo ali, ó, a mídia, a marcha, ar-condicionado digital, tudo iluminado, né, a porta aqui, ó, farol automático, highline é highline. Voltando pra casa, fazendo um tour noturno aqui, tudo digital, né.